Estamos de volta, quero aproveitar para mandar um beijo para o Thiago Azevedo. Qual é o bairro do Thiago? Ele está em Faro, no Pará. Um beijo! Está vindo para Manaus agora. Um grande beijo. Meu e de Carlinhos que deu o beijo aqui atrás das câmeras. E o que importa é a energia que chega com esse beijo. 12h17, vamos para o sorteio do nosso agora premiado. Olha, do nosso avancar. Vamos lá para o sorteio do nosso avancar. A frase é, com o avancar é mais fácil comprar o bolo da vovó Tereza. Atenção que a gente vai lá para a cidade nova. Alô! Com o avancar é mais fácil comprar o bolo da vovó Tereza. Ok, produção, confirma para mim. Ganhou, produção? Confirma, ganhou! Quem está falando aí? É o Eldis. Eldis, tudo bom, Eldis? Tudo ótimo. Você é funcionário público? Eu tenho esse avancar no avancar, já. Eu trabalho com uma agência de portaria. Ah, você trabalha com uma agência de portaria? Mas você tem o cartão avancar no seu nome desbloqueado, né? Aham. Então está ótimo. Vem buscar hoje o teu bolo, tá bom? Tá bom, Eldis? Tá. Quer mandar beijo para alguém? Não, não. Dá um abraço para a Solange, Ana Mourinho, só e a pastora Temaça. Abraço para quem, mano? A Solange e a pastora Temaça. Para a Solange, um grande beijo para a Solange. Tinha mais um beijo, mas eu não entendi o beijo que ele mandou, viu? Doze e dezoito. O que é que vem agora, diretor? A bomba! Solta a sirene! Solta essa sirene, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu não sei o que esses terroristas amazonenses estão planejando, não. O pessoal resolveu fazer uma bomba de dinamite e largou lá no Viver Melhor, na Zona Norte. Quem foi lá conferir, vai trazer os detalhes e contar para a gente direito essa história, foi o Juscelio Paiv, e é ele que traz os detalhes aqui na tela para a gente. Juscelio. Pois é, Márcia, o caso assustou os moradores aqui do Conjunto Habitacional Viver Melhor, na Zona Norte da capital, porque hoje de manhã, por volta das sete horas, um gari que recolhia lixo nesta lixeira encontrou um artefato que parecia um mandinamite. Então ele acionou aí a coordenação deles, né, que acionaram a polícia militar, que chegaram aqui no local e suspeitavam que fosse aí um artefato explosivo. Foi acionado via CIOPES, que provavelmente haveria um artefato explosivo aqui na localidade. Aí dialogamos ao local e foi verificado que provavelmente é um artefato explosivo mesmo. Os policiais militares isolaram a área até a chegada do grupamento antibomba da PM, que fizeram todo aquele procedimento, né, de identificação do artefato explosivo até a detonação do objeto. Só que, Márcia, depois disso, a polícia confirmou que, na verdade, se tratava, né, de um artefato que, na verdade, não era uma bomba, e sim uma imitação de uma bomba que foi feita com rojões de fogos. Eles identificaram que tratava de um simulacro, né, alguns rojões que eles fizeram esse artefato explosivo e foi identificado. Nós conseguimos já fazer o desarme desse simulacro e agora só o trabalho da perícia para identificar com mais especificidade a natureza desse explosivo. Olha, Márcia, o artefato encontrado por volta das sete foi detonado agora há pouco, depois das dez horas da manhã, pelo grupamento Marte, que fez todo o procedimento aqui no local de segurança, né, até de isolar o perímetro. Nós vamos conversar nesse momento aqui com o coordenador dessa ação aí que terminou na detonação. Na verdade, foi identificado que realmente era um artefato explosivo ou era uma imitação feita com rojões, comandante? Pois é, numa análise bem precária, nós verificamos alguns indícios. No entanto, não podemos afirmar por ser aí uma prerrogativa da polícia civil, certo? No entanto, dentro da nossa técnica, dentro do nosso procedimento, deixamos aí o local, o conjunto, em condições de segurança para a população. Muito obrigado ao comandante. Então foi isso, Márcia. A operação terminou agora há pouco, então quem segue aí fazendo os procedimentos a partir de agora é a polícia civil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Uma palhaçada, né? O pessoal não tem o que fazer, em vez de estar trabalhando, produzindo, né, fazendo alguma coisa útil para o mundo, fica fazendo de conta que sabe construir bomba. E se tratava de rojão, rojão de fogo de artifício, né? Festa junina, sei lá o quê. Para acabar, né? Pelo amor de Deus, né? 12 horas e 22 minutos, o Juscelio Paiva, como eu disse para você, quando eu comecei a chamar, ele chegou às 6 horas na TV, chegou bem cedinho para poder trazer as informações de polícia para você, trazer as notícias aí atualizadas. E ele traz outra notícia agora. Um homem suspeito de tentar arrombar uma casa no Novo Aleixo, na zona norte da cidade, foi morto pelo suposto justiceiro. Lembra que no início do programa eu trouxe para você aqui o Jornal em Tempo, trazendo as informações desse tal justiceiro? Pois é, o Juscelio Paiva foi acompanhar, é ele que traz os detalhes para a gente. Juscelio. Olha, Márcia, essa rua onde nós viemos é a rua Sol Poente, no conjunto Amadeu Botelho. Ontem mesmo, nós mostramos a história dos dois ladrões que tentaram, né, roubar clientes e o dono de um lanche lá no São Francisco, na zona sul, e foram mortos por um justiceiro, e também do suspeito que tentou assaltar o mercadinho no zumbi, e também acabou sendo morto. Nós viemos aqui para contar uma história bem parecida. É que na madrugada desta terça-feira, um homem ainda não identificado, ele tentou invadir esta residência. Ele veio ainda até a porta da sala. Olha só, a maçaneta que ainda está, foi rompida por ele, mas segundo informações dos moradores, ele não conseguiu arrombar. Por quê? Porque no momento que ele tentava arrombar a residência, ele foi surpreendido por um justiceiro. E o justiceiro surpreendeu ele bem aqui neste ponto. Olha só as marcas de sangue onde o suspeito de tentar arrombar a casa foi baleado. Vamos para o outro lado, que ele pulou daqui, neste ponto, já da parte de dentro aqui do quintal, e veio cair bem aqui. Ainda é possível ver? Aqui as marcas onde as mãos dele arrastou aí. E segundo informações dos moradores aqui do local, o homem caiu bem aqui. Só que antes de cair morto aqui neste ponto, ele ainda correu para tentar entrar em outra casa, mas não conseguiu. Ainda não tem informações sobre o autor dos disparos, mas segundo a perícia do DPTC, aí os peritos confirmaram que o homem suspeito de invasão à residência foi morto com três tiros. Segundo os moradores, essa rua aqui, a Sol Poente, é uma rua que há bastante casas de policiais. Inclusive, esse terreno aqui, onde nós vamos andar aqui um pouquinho, pertence a um policial militar que colocou esta frase aqui, olha. Proibido fumar maconha. E deixou aqui o recado que o terreno é de um policial militar. Então a polícia civil investiga essa situação e ainda não confirmou aí quem seria o autor dos disparos, mas abriu um inquérito para apurar o caso. O que importa é que, mais uma vez, a bandidagem se deu mal. Tentou invadir a casa e foi morta aí por um justiceiro. Eu volto com você ao estúdio. Sérgio Paiva, na realidade a população está cansada, né? A gente está cansado, todo mundo está cansado. Cansado de trabalhar, acordar de madrugada, vai lá tentar ganhar o sustento da família, da casa. E aí vem um cidadão que não fez as mesmas escolhas que a gente, passou a vida inteira usando droga, ou sei lá o quê, sem querer estudar. A mãe dizendo, menino, vai estudar, não falta aula, vai ser uma pessoa decente, vai fazer alguma coisa útil na vida. E só ficou andando com más companhias, fazendo coisas erradas, escolhas erradas. E agora mete a gente nessa vida profana e pervertida que esse cidadão vive e está para aí. Porque quem está cansado de tanta confusão, de tanta criminalidade, acaba cometendo loucuras, que é acabar com a vida de quem está tentando roubar a casa dos outros. Infelizmente. 12 horas e 25 minutos, a gente vê denúncia de polícia, vê o que é a criminalidade. E eu insisto, afirmo, insisto em dizer que tudo isso é decorrência do tráfico de drogas. Porque é a boca de fumo que tem em determinadas áreas, que faz com que o usuário de drogas que já está sem dinheiro, acabe roubando a vizinha, acaba roubando a senhorinha que está passando para ir para a missa, acaba roubando a mãe de família que está indo comprar o pão para as crianças. Em casa, porque ele está lá na boca de fumo tentando comprar a droga dele. Está sem dinheiro, vai fazer o quê? Tem que fazer dinheiro rápido. Está na fissura pela droga, então é muito importante que a população colabore com a polícia, denunciando bocas de fumo, denunciando o tráfico de drogas. Porque essa bandidagem toda que está aí, a culpa não é da polícia. A culpa é de toda uma política pública de segurança educacional que faz com que essas pessoas acabem virando pessoas criminosas. e principalmente o tráfico de drogas. Doze horas e vinte e sete minutos. Vamos trazer uma notícia boa? Matriz vai ser aberta amanhã para a população, vai ser inaugurada. Todo mundo pode reinaugurada depois de ter sido revitalizada, passado um bom tempo recebendo reparos pela prefeitura. E quem foi lá conferir os preparativos para a reinauguração da Matriz, da Praça da Matriz, foi a Priscila Mello. Hoje teve uma coletiva e ela vai trazer para a gente os detalhes. Pois é, Márcia, as apresentações que vão participar aqui da reinauguração da Praça da Matriz vão começar a se apresentar a partir das quatro horas da tarde. O palco vai ser montado na lateral da Avenida Eduardo Ribeiro e vai ter show do Zezinho Correia, Lucilene Castro e também do Nunes Filho. Vai ter também a participação de um coral de uma escola municipal aqui de Manaus e por volta das seis horas da noite vai ser a celebração de bênção da reinauguração aqui da Praça. E hoje foi realizada uma coletiva de imprensa para falar sobre a festa. Olha, a gente preparou para amanhã, para a população que compareceu, um grande espetáculo com direção do nosso Paulo Marinho, nosso grande maestro Paulo Marinho, e com três ícones da música amazonense, Lucilene Castro, Zezinho Correia e nosso querido Nunes Filho que está aqui presente. Podem ter certeza que até do repertório, a escolha dos artistas, tudo foi feito com muito carinho para presentear, aliás, para ser o papel de presente, o laço desse grande presente que a cidade está recebendo amanhã, que é a nossa matriz, o entorno da matriz sendo entregue. E posso garantir que está muito bonito. O espaço recebeu novas pinturas, instalações de bancos, iluminação, jardinagem e vai ter, inclusive, bancas de comidas típicas e posto policial. O relógio municipal teve a arquitetura e as 101 peças do maquinário suíço restauradas. A obra ficou parada por cerca de três anos e meio e foi retomada no fim do ano passado. E amanhã, na reinauguração, as ruas do entorno aqui da praça vão ser interditadas a partir das 6 horas da manhã. Eu volto com você ao estúdio. Tem que interditar, né? E pode, porque amanhã é feriado, não tem problema nenhum, não. 12h29. Vamos para o nosso agora premiado rapidamente. Não diga alô de quem é Portadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Atenção. Alô? Portadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Acertou! Fala com a nossa produção. A gente vai encerrando o nosso programa da Comunidade aqui. Amanhã tem mais programa com Mariana Rocha e Bruno Fonseca. Beijo, tchau!